Pessoal, voltando aos treinos, vou mostrar hoje uma das partes dos treinos que eu executo. Acabei de sair da sala de TRP, frequência cardíaca um pouco elevada, minha frequência de repouso está em torno de 55, 54. Agora aqui que eu estou falando para vocês, a frequência cardíaca baixando um pouco. Mas o Caio está pegando agora as imagens, o áudio é da própria câmera, por isso que não é um áudio de muita qualidade. Mas eu vou fazer uns tiros aqui, que é um trabalho que eu faço para dar uma soltada na musculatura, para não me travar muito, porque o trabalho de musculação me trava muito, aí eu vou jogar futebol e fico muito travado e não consigo fazer um jogo fluir. Já sou peladeiro e aí não fazer o jogo fluir fica pior ainda. E eu gosto também de trabalhar esse trabalho de velocidade. Eu vou dar tiros hoje aqui em torno de 60, 65, no máximo 70% do estimado da minha velocidade, então está bem aquém da velocidade máxima. Lembrando que eu estou voltando aos treinos, estou fazendo uma base de musculação, já gravamos alguns vídeos sobre isso e agora vou mostrar um dos treinos que eu executo, que é o treino de velocidade. Então o Caio vai fazer algumas tomadas de imagem e também eu vou comentar alguns aspectos aí para vocês conforme eu vou dando os tiros. Então registrando, frequência cardíaca aqui falando agora, 83, a gente vai ver a resposta dela. Claro que aqui não é um trabalho aeróbico, não me interessa muito a resposta cardíaca, mas é bom a gente ter esse parâmetro a quanto que ela sobe. Vou fazer um trabalho primeiro de mobilização muscular, de soltura muscular, de mobilização articular, já que eu saí da sala do TRP, um pouco travado. Então vou fazer essa preparação e depois vou dar uns 4 a 5 tiros, 60 a 70% do estimado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que esse é o objetivo, fazer um trabalho de velocidade para soltar Eu vou trabalhar alguns movimentos específicos da corrida Com a flexão do quadril Pré-ativando fortes flexões do quadril Particularmente o iluxoas, o reto femoral e o sartório Já que eu vou exigir bastante no trabalho de corrida Então a preparação tem também um envolvimento sinesiológico Então uma relação com os grupos musculares Vai trabalhar posteriores de coxa na flexão do joelho Durante a aceleração junto com o glúteo máximo e médio Para fazer o movimento de extensão no quadril Então se faz um movimento de aquecimento também Movimentação do braço Então todo um sinergismo E uma situação motora que induza o recrutamento de unidades motoras Dos grupos musculares que efetivamente vão ser usados para o trabalho de velocidade Então essa é a ideia Por exemplo, como eu treinei peito hoje também O movimento que eu vou fazer agora É um movimento dinâmico de alongamento Em forma de soltura para peitoral, para trapézio Então esses movimentos eu uso bastante nessa preparação também Antes de fazer a movimentação de tiros Eu vou continuar executando O movimento está bem oblíquo Isso faz a rotação da pélvica com a rotação do tronco contrário O movimento também os rotadores da coluna vertebral Então é um movimento legal de fazer Então é um movimento legal de fazer Aqui a gente controla a intensidade da preparação Como eu falei Resposta cardíaca 152 Não estou sentindo cansaço A não ser o cansaço propriamente do treinamento de TRP Mas a frequência cardíaca chegou em um patamar alto Então eu vou manter isso aqui mais 2, 3 minutinhos E vou para o trabalho de tiro Próxima volta na pista Já vou começar com o trabalho de tiro Sudorese acontecendo O Blumenau hoje é muito úmido e muito calor Então o sudorese vem rápido Os dois primeiros tiros bem tranquilos Para pegar a movimentação E nos outros tiros intensificando um pouquinho mais E esse um pouquinho mais É um pouco mais mesmo 60, 70% Na velocidade máxima percebida Então eu não tenho controle pela frequência É a minha percepção de velocidade Que eu vou colocar E uma velocidade bem tranquila Então movimentos Tentando entrar para soltar Já fiz a preparação Já estimulei unidades motoras Nas regiões que eu preciso Já fiz o enfoque de soltura da musculatura Em cima do movimento E agora eu vou para o trabalho de tiro Então na volta agora eu já vou fazer Os dois primeiros Intensidade mais baixa Depois uma intensidade mais baixa Alongamentos de soltura para musculatura quadricipital Os isquiotibiais Tricepsural Muito usado pelos nadadores E também para atleta Principalmente no bloco de saída Eu utilizo um pouco para a soltura da musculatura Esses movimentos mais soltos Como eu estou fazendo aqui Alongamento de soltura Então o primeiro tiro Frequência cardíaca agora já baixou um pouco Mas eu vou mostrar para o pessoal aí a cada tiro Como o tiro dura em torno de uns 10 segundos Pouco menos, pouco mais Dependendo da velocidade Aqui não chega a dar 100 metros Claro, bem abaixo disso Aqui tem em torno de uns 70, 80 metros O tiro que eu faço A fonte preponderante de energia É a fossocretina Então a volta é caminhando Justamente para dar uma recuperação razoável Ao menos a fossocretina E permitir um tiro energeticamente a mais recuperado Então essa é a ideia Vou mostrar a frequência cardíaca de novo Pessoal Tiro não foi Foi uns 50% Agora eu vou começar Da intensidade que eu pretendo Agora começou a baixar 166 E agora para completar começou a chover também O Cais vai ter que gravar na chuva Vai ficar na chuva e gravar Fico, vamos Vai A aceleração que vocês viram é progressiva Não saio A arrancada forte Vou acelerando progressivamente Justamente para não ativar a musculatura Tão intenso já de cara Numa arrancada Como a saída do bloco Então a ideia é Ir acelerando aos poucos Estou voltando Os tiros que eu estou dando agora Minha percepção de velocidade Torna de 70% E falando aqui A frequência cardíaca vai subindo Que eu estou hiperventilando também Começou a baixar 168 e pico Então vocês viram até pelo próprio Cardiofrequencímetro aqui Que está uma garoa Como eu falei O lumenal hoje está bem quente E bem úmido Normalmente o intervalo que eu dou É o intervalo para voltar caminhando Então eu volto caminhando Soltando a musculatura Bem tranquilo e volto para o tiro Quando está muito quente Um sol forte Aí já complica bem mais o tiro Mas como eu estou voltando E hoje o dia está nublado Está o úmido Quente Mas não está um dia com o sol Porque o sol realmente Desgasta muito mais para dar o tiro Está dando para fazer tranquilo E até eu estou dando Um intervalo maior que o normal Para poder gravar aqui E falar na câmera Normalmente já estaria voltando Praticamente vindo para o próximo tiro Quanto está descendo A frequência cardíaca Quanto ela está baixando Já está em 143 140 E isso a gente pode usar Aqueles patamares de cálculo Que eu gravei Se você não viu essa videoaula Dá uma procurada nessa série Uma videoaula sobre isso Sobre o cálculo da zona alvo Para mim Eu fiz um cálculo da zona alvo Dentro da minha faixa etária E eu tenho estabelecido Todos os percentuais E a frequência cardíaca Correspondente Então eu posso trabalhar com isso No sistema da recuperação Posso jogar por exemplo Minha frequência cardíaca Deve cair uns 40 Uns 50 Uns 60% do máximo Para voltar a dar um outro tiro Eu não uso essa estratégia Eu uso uma estratégia De tempo E sensação de recuperação Para o próximo tiro Mas é uma estratégia Que dá para trabalhar também Com a frequência cardíaca Ela cai até um determinado patamar E aí a gente volta A dar o tiro E agora Sol A frequência cardíaca Quando eu estou começando A dar o tiro de novo Ela está em patamares De 100 105 Como foi esse tiro anterior Chegar lá na extremidade 100 105 Agora já estou sentindo A carga do A fadiga acumulativa Dos tiros Não muito Mas estou sentindo Então é isso Vou dar mais um tiro Para a gente fechar Então esse é um dos treinamentos Que eu uso fazer Como eu estou voltando agora O volume de tiro não é grande O intervalo é maior Daí eu tento fazer Um intervalo menor Então depende Como é que eu quero trabalhar Como eu estou voltando Bem tranquilo Soltando a musculatura Me preparando Para poder Brincar um futebol Um futebol Fazer um esporte De uma forma mais intensa Não sou profissional Não sou boleiro Sou peladeiro Nem boleiro dá para dizer que sou Mas para minimizar O risco de lesão E ter um jogo mais fluido Mais brincado Com mais prazer Procuro fazer esse treinamento Além de gostar De fazer esse tipo de trabalho Então me ajuda lá no esporte E eu gosto de fazer Então é um trabalho Para a soltura da musculação Não faço só o trabalho de musculação Faço também um trabalho de flexibilidade E que outro dia a gente vai gravar também Vou dar o último tiro Já começa a mostrar o cansaço Mas é isso aí pessoal Então o vídeo de hoje Era para mostrar Deixa eu ficar aqui Com aproveitar o sol Técnica de gravação Era para mostrar Um dos treinamentos que eu faço Agora eu faço um trabalho De alongamento Um flexionamento Porque eu procuro Dar uma trabalhada legal Principalmente o dia que eu treino Só tiros Por exemplo Porque a musculatura Cede melhor Pela grande ativação De órgãos teninosos de Golgi A musculatura tem uma tendência A liberar mais fácil Então no dia que eu só faço esses tiros Tensiona bastante a musculatura em contração Concêntrica E tensiona muito o tendão Ativando o ATG Eu tendo a ter uma capacidade De flexibilidade maior Aí eu trabalho Um flexionamento associado Isso eu vou gravar Numa outra videoaula Para poder mostrar Para vocês Então hoje era isso Mostrar os tiros Como é que é o trabalho Qual é a ideia As justificativas desse trabalho Algumas noções E mostrar como é que está sendo Essa minha volta Lembrando bem Que se vocês olharem os vídeos Lá no início Eu comecei fazendo caminhadas E comecei na sala de TRP Fazendo por exemplo Um estifo levantando uma barra Só de 6 quilos E foi assim que nós começamos E agora já estamos mais evoluídos Sempre com acompanhamento Do traumatologista Um médico muito bom Luiz Felipe Novaes Profissional aqui de Blumenau Excelente médico Então sempre com acompanhamento Desse profissional Fazendo trocas de informação Técnicas inclusive A gente vem progredindo No treinamento Ele vem fazendo As avaliações de radiografia De ressonância magnética As imagens que foram necessárias E aí a gente vai acompanhando O processo Já estou recuperado Consolidou a fratura Como eu já mostrei Ainda falta eu gravar Essa consolidação Fazer o comparativo Mas consolidou As duas vértebras Que foram fraturadas Dois processos transversos E agora a ideia É começar a voltar A atividade normal E essa é uma das atividades Que eu já fazia Estou voltando a fazer Frequência cardíaca Ainda só para fechar 135 Falando ela não vai baixar Muito mesmo E agora eu vou pro trabalho De alongamento Como eu treinei TRP antes Vou sentir Se a musculatura não ceder legal Eu vou só pro alongamento Se a musculatura ceder um pouquinho melhor Eu vou pro trabalho aí Exigindo um pouco mais Buscando um pouquinho De amplitude articular De ADM Amplitude de movimento E aí trabalhando flexionamento Legal pessoal Então eu espero que vocês Tenham aí entendido as justificativas Mostrar um pouco como é Muitas pessoas nos questionaram Como é que estava fazendo Essa volta Mostrando E pra principalmente mostrar De onde nós partimos Como iniciamos E como estamos agora Tá ok? Um abraço pra todos Até a semana que vem E aí 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 E aí